Já é uma tradição, a cada concurso Café Qualidade Paraná, cooperados da Cocari sempre estão entre os destaques e na edição 2018 não foi diferente. O café do cooperado Evilazio Mori alcançou a segunda colocação na categoria Natural, trabalho que herdou de seu pai e dá continuidade com muito zelo. Dar sequência ao trabalho que ele vinha realizando. Para mim é um orgulho, porque se for pensar bem, a lição que eu tenho disso é que ele fez o melhor que ele podia. Dentro das condições que ele tinha, do conhecimento que ele tinha, eu diria para você o seguinte, que ele é muito mais vencedor do que eu. Eu tinha o café em mãos, mas sabia que tinha uma qualidade, mas eu não sabia o quanto ele era bom. Então eu tive que fazer um processo de reciclagem, fiz um curso pela Imater de classificação de café. O pessoal da cooperativa da Cocari, eles me auxiliaram bastante com relação à qualidade. E eu comecei a participar de concurso e as nossas reuniões. E esse ano de 2018, já focando em fazer um único lote, eu obtive a segunda colocação do concurso paranaense. Mas o resultado é satisfatório. Eu acredito no seguinte, que a gente tem um potencial muito grande para fazer café de qualidade. E o objetivo é continuar fazendo isso, para fazer com que a nossa região, não só como Cambira, mas como a região aqui do norte do Paraná, o norte novo aqui, ser reconhecido nacionalmente como uma região de café especial. A família Fiorucci participou pela primeira vez do concurso. E juntos alcançaram segunda e quinta colocação na categoria Cereja Descascado. E sexto lugar na categoria Microlote Cereja Descascado. Eu nasci nesse berço da cafeicultura, vivendo pessoas e famílias evoluindo aqui no norte do Paraná. Nós sempre quisemos produzir café de boa qualidade e pensávamos que simplesmente você colocaria o café no pano e você teria uma boa qualidade. Isso faz parte de uma das experiências. Eu não estaria aqui também se não tivesse tido o apoio da Cocari com o Mário lá e o Rony Demader, que sempre tem chamado, todo o pessoal. Eu não canso de agradecer eles. Estou felicíssimo de a gente ter conseguido o segundo, quinto e sexto. Fiquei muito emocionado, porque a gente não esperava ser tão gratificado assim, né? Logo de primeira vez participar e chegar a esse ponto, né? Essa pontuação que a gente chegou. Estou muito feliz, nossa. Muito orgulhosa. O cooperado Edson Lopes se destacou como o quarto colocado na categoria natural em concurso nacional promovido pela empresa Iara, além de alcançar a terceira colocação no concurso estadual. A gente ficou muito contente, porque foi um produto da gente sendo cara do nível estadual muito bom. É fazer, procurar fazer bem feito, né? Como a gente procura com os meninos aí também, eles que mandam, pulam isso aí, procuram fazer bem feito, colher. E o tempo também manda muito. O ano foi bom, não foi muito chuvoso. Então isso aí é assim, é uma coisa que vem desde o plantio do café até a colheita. É uma série de fatores que fazem você ter um produto de boa qualidade. Sempre entre os melhores, o café da família Gossedo ficou em segundo lugar na categoria natural do concurso nacional da Iara. Superando a nota que no ano passado premiou a família com o primeiro lugar. Dessa vez, o representante foi o cooperado Fernando Rosseto. A sensação é a melhor possível, né? A felicidade é muito grande. Você trabalha o ano inteiro e você chega no final do ano recompensado com essa premiação, né? No ano passado a gente foi campeão com 84 pontos, acima de 84 pontos. E esse ano, acima de 86. Então, pra gente aumentar a qualidade e lá na frente você ver que dá resultado, pra gente é uma gratidão muito grande, é satisfatória. Hoje tá comprovado e aprovado que a terra do Paraná é ótima, excelente, né? Com a qualidade do café. Então não só a gente como ganhando concursos, mas pessoas também ganhando concursos sendo do Paraná. Isso fica aprovadíssimo que a terra do Paraná é excelente e cada vez mais, pode ter certeza que terá mais ganhadores e cada vez mais a qualidade do café aumentando. É tudo fruto de uma terra excelente que tem no Paraná hoje. O concurso Café Qualidade Paraná, em 2018, contou com 320 cafeicultores do Estado e os cooperados da Cocari estiveram entre as principais colocações em todas as categorias. É um exemplo, assim, que a gente pode levar pros nossos filhos, pros nossos netos, mais pra frente. E que lá na frente os nossos netos, os netos estejam vendo essa premiação. Ó, isso daqui começou com o nosso bisavô, tataravô, e nós estamos levando junto também, né? E nem que for pra cultivar um pé de café num vaso de flor. Isso já é muito bom. Cocari, sempre ao lado do homem do campo.